E termina amanhã o prazo de inscrições para o concurso de vitrines de Natal da CDL e da NDTV Record. Você quer ganhar prêmio e dinheiro? Então, aproveite essa oportunidade. Neste Natal, sua vitrine vai ficar linda e famosa. Concurso de vitrines e fachadas do Natal CDL Joinville. Comércios ou empresas de serviço que montarem a mais linda vitrine ou fachada no clima de Natal serão premiadas. Use a criatividade, luse muito brilho. Entre agora no site da CDL Joinville, leia o regulamento e faça a inscrição. É gratuita. Você pode ganhar até 3 mil reais. Realização CDL Joinville. Promoção Cinde Lojas e NDTV Record TV. Apoio Secretaria de Cultura e Turismo. E aí, se interessou? Tem aí a fachada da sua padaria, do seu comércio e quer participar? Então é o seguinte, o recado ali foi meio rápido, a gente explica mais. Porque o concurso está na reta final das inscrições. E a gente vai voltar a falar ao vivo com o Felipe Bambassi, para saber até o seguinte, não é difícil não. O importante é ter a criatividade, dá para usar até, quem sabe, algum material reciclável. Os lojistas ainda podem fazer o seguinte, faturar prêmio em dinheiro, além de conquistar os clientes, não é, Felipe? Exato, Sabrina. Coisa simples, né? Detalhes que fazem toda a diferença. Eu falo aqui da região central da nossa cidade, é uma loja de calçados que já está, inclusive, preparada. Aí, para participar desse concurso, tem que correr, viu? Porque o prazo é curto e olha só que bacana, ó. Na vitrina aqui dessa loja de calçados, já tem alguns enfeites aqui, já mudando um pouco a cara, já deixando aquele ar de Natal, que a nossa cidade já começando a respirar aos pouquinhos. Natal está aí também e está ficando bem bacana, ó. A gente consegue mostrar na imagem do Thiago Bonin, aqui dentro da loja já tem outros enfeites também, ó. Tem bolinha, tem as coisas todas aqui já caracterizadas do Natal e é algo bacana. Algo bacana de custo pequeno, que você pode realmente colocar na sua loja, no seu comércio, faz toda a diferença. Por quê? Porque atrai também o consumidor. O consumidor que vai olhar uma vitrine bonita, vai se interessar também para poder olhar os produtos, acaba sendo um atrativo e o investimento é quase que irrisório. Olha só, tem uma árvore de Natal aqui também e ao meu lado está o presidente da CDL, José Manuel Ramos, que pode, inclusive, falar um pouquinho mais sobre esse concurso, que é uma parceria da CDL também com a NDTV e que está tendo aí bastante gente procurando e é legal realmente participar, né? Uma ótima tarde para você. Ok, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem na IND. Estamos aqui mais uma vez para reforçar a importância de você, empresário, participar do concurso de vitrines e fachadas do Natal, deixando a sua empresa, a sua loja, o seu consultório mais atraente para o seu consumidor e participar desse espírito natalino. Então, as inscrições estão abertas, são gratuitas, não necessariamente você tem que ser sócio da CDL, é importante frisar isso porque temos uma categoria até vitrine de 7 metros, vitrines acima de 7 metros, não sócios e também as fachadas. Então, temos quatro categorias, prêmios que variam de 750 reais até 3 mil reais, são um total de aproximadamente 30 mil reais em prêmios. Então, é muito importante você inscrever a sua empresa e participar desse concurso de vitrines e fachada. Basta clicar lá no site da CDL e você vai ter todo o regulamento, todas as informações necessárias. Caso tenha dificuldade de fazer a inscrição, ligue para o CDL que estará pronto a atendê-lo e facilitar a sua participação. Só para poder frisar, então, quem pode participar? Para o empreendedor poder saber. São lojistas, prestadores de serviços, empresas de decoração de Natalina, então, todos podem participar desse concurso. Inclusive, as empresas de decoração Natalina é uma categoria especial para não sobrepor a questão sobre as demais empresas. Mas é tranquilo, é importante, a prefeitura tem feito a sua parte esse ano, decorando toda a cidade com a programação cultural extensa, bonita. Então, agora é a hora de nós, empresários, fazer a nossa parte. Então, se inscreva no concurso de vitrines e fachada, ainda há tempo, e participe desse concurso, deixando a sua loja mais atraente aos seus consumidores. Você mencionou em relação a deixar a loja mais atraente. A nossa cidade já está muito bonita. Como você bem disse, a prefeitura já fez um trabalho bastante bacana em relação ao Natal. Com as lojas também mais bonitas, decoradas. A cidade ganha um encanto nesse período de Natal. E, além disso, além de atrair os consumidores, podendo participar desse prêmio, pode angariar um dinheiro aí que vai fazer diferença ao longo do ano, né? Sim, muitas lojas até têm dividido o prêmio lá com os seus colaboradores, que ajudam a fazer a decoração. Então, é importante. Há várias formas de você participar. Então, esse ano, estamos empenhados em fazer o máximo de participantes. É uma parceria da CDL com a ND e o CIN de Lojas também. Então, mais uma vez, conclamamos aí as pessoas, os lojistas, principalmente os empresários, que decorem a sua loja e participem desse concurso. José Manuel Ramos, presidente da CDL, muito obrigado por receber o Balanço Geral. E, claro, fica o convite para você que tem o seu comércio, que tem a sua loja, para poder participar desse concurso, que é tão bacana. E só vai trazer atrativos para você. Vai ser uma coisa bem bacana, um investimento pequeno que você pode realizar na sua loja, que já vai abrilhantar o olho de quem está passando na frente. E, com certeza, a pessoa vai querer também entrar no seu comércio, né, Sabrina? Volto com você. Certeza. Muito legal, viu, Felipe? Obrigada por trazer as informações. O Zeca também, ali da CDL, ele tocou num ponto muito importante, não precisa ser associado da CDL, não é um concurso exclusivo para os associados. Qualquer estabelecimento pode participar. A gente viu ali uma vitrine de um determinado tamanho, mas vale independente do tamanho da vitrine, pode ser uma panificadora, pode ser a farmácia que você tem aí. E eu vou dizer, nos dias de hoje, quando a gente fala numa economia de centavos, a gente já comemora, não é? Então, imagina só, você conseguir montar de uma maneira sustentável até, quem sabe, produtos recicláveis, montar uma fachada, uma vitrine bem legal, entrar no clima, colocar uma luzinha ou outra e dali já faturar uma grana boa. Porque, olha, até 3 mil reais no prêmio para vitrine vencedora, depende ali do tamanho, das categorias, é um dinheirinho que chega. E você pode chamar o pessoal do trabalho, dizer, ó, vai ser um dinheirinho a mais, ou quem sabe a festinha de fim de ano vai dar um upgrade. E fora que pode ser, não um 14º salário, mas um bônus de fim de ano, caso a loja ganhe e tenha ali seus funcionários. Dá para usar a criatividade, tanto para o que fazer com o dinheiro ou se você é dono aí do seu próprio negócio, você é o que está ali trabalhando, o que está atuando, vai que você fatura e já tira com esse valor também um pouco dos impostos, que não são poucos aí, né, para quem trabalha no comércio e sabe bem. Tá aí, as inscrições estão abertas, o prazo está encerrando, então corre lá, faz a inscrição no site da CDL Joinville. É fácil, é prático, não é exclusivo para associados da CDL, qualquer estabelecimento pode participar. O caminho é esse, via site, o que é ainda mais rápido. Você está assistindo ao Balanço Cheirão agora, já pode daí realizar sua inscrição fácil, fácil. E entra no clima de Natal, né, que a cidade toda está tão linda, deixa tudo ainda mais belo com a loja ajudando, chamando o cliente.